Bem amigos, estamos aqui no canal TV Cidade, aqui no Guarujá, indo pra Santos, aqui na Balsa Logo, logo estamos passando pra vocês todos os entretenimentos, casas noturnas, hotéis, pousadas Tudo de bom que tem na Baixada Santista pra você que acompanha o nosso canal Pode ser no Youtube, no Instagram, no Facebook, nas nossas páginas, nas redes sociais Se liguem aqui, muitas novidades virão Um abraço pro meu amigo Cauê, que cuida da noite Um abraço pro meu amigo Caio Nunes Estamos aí no programa Tribuna do Povo Paulo Bonavides, com você